Hoje e amanhã tem mais uma edição da Feira Florear aqui em João Pessoa e tem uma turma pra conversar com a gente, tá? Deixa eu apresentar todo mundo pra vocês, é o Sidney, o produtor da Feira Florear, bom dia, seja bem-vindo. Roberta, Vanessa, que são empreendedoras, vão estar lá também mostrando alguns produtos e vendendo também, então sejam todos bem-vindos, viu? Bom conhecê-los. Vamos conversar aqui porque eu citei que é mais uma edição da Feira, né Sidney? Então você já vem aí com esse projeto há algum tempo, né? Isso, a Feira Florear ela começou em 2022, a gente fez algumas edições em Manaíra e aí em 2024 a gente embarcou, né? Embarcou lá na rua Joaquim Avundano no Miramar, que é uma rua que se tornou um ponto cultural e gastronômico da cidade. Então mensalmente, desde janeiro que a gente tá fazendo essa feira, a gente fez as três primeiras edições, janeiro, fevereiro e março e agora a gente continua em abril, maio e junho. Que massa! Eu já vou falar um pouquinho aqui sobre a rua porque eu frequento ali e além de tudo é super aconchegante, né? O pessoal adora, eu gosto também. E como é que começou essa história, já que é uma feira independente, né Sidney? De onde é que veio esse estalo assim, já que você tem essa missão de produzir a feira também? Isso, a gente já trabalha com feiras criativas há seis anos, né? Então a gente já produz esse tipo de evento há seis anos e a Florear ela começou no em 2022, né? E aí eu sou urbanista, arquiteto e urbanista e a Florear ela já surgiu com a intenção de levar as pessoas para a rua. Então a intenção da Feira Florear desde o início é que fosse uma feira na rua onde as pessoas elas pudessem encontrar as marcas na rua e pudessem ter esse lugar de encontro também com outras pessoas, né? Então a gente acredita que a rua tem esse potencial. Então é um assino urbanístico a minha, mas ao mesmo tempo, né? De levar as pessoas para a rua, mas ao mesmo tempo de fazer com que o empreendedorismo também ganhe outros espaços dentro da cidade. Que massa! Roberto e Vanessa estão aqui representando os outros vários produtores e empreendedores que vão estar lá na feira também, né? Queria que vocês falassem sobre os segmentos de vocês para a gente sentir um pouquinho do que as pessoas vão encontrar na feira. Primeiro você, Roberta, qual é o teu segmento? O que é que as pessoas vão encontrar lá contigo também? Bom dia! Bom dia! O meu segmento é a parte de gastronomia e eu falo muito sobre gastronomia afetiva. Sim! Então o meu papel é levar as coisas que eu consumo na minha casa, que eu ofereço para a minha família, para as pessoas que buscam isso na feira, porque a feira criativa ela traz muito a emoção. Então as pessoas que tanto vendem como nós, como quem participa, quem vai lá para visitar, elas se sentem parte de fato da feira. Então é uma feira de aconchego, é uma feira que abraça as pessoas que vão e justamente o nosso papel é esse. Então eu levo biscoitos, levo doce de leite, levo antepastos e sempre com história para contar. Então o papel é juntar todo mundo e fazer uma feira bem bacana. E a ideia é que as pessoas levem para casa, mas que possam degustar ali também, né? É um momento de até confraternização, de encontrar, conhecer pessoas, né? Então vale também. A gente disponibiliza tudo para degustação, para as pessoas sentirem de fato essa presença mesmo, né? Participar de fato e também para que elas levem para casa algo que marcou para elas. Então o que a gente gosta é justamente dessa troca na feira. A feira é maravilhosa. Muito legal, adoro essa proposta também. E você, Vanessa? Conta aí para a gente. Bom dia também. Bom dia. Eu também trabalho com a parte de gastronomia. Eu trabalho com bolo de rolo. E eu sou pernambucana e moro aqui já na Paraíba há um bom tempo. E eu acho que o bolo de rolo é uma coisa muito nordestina. Além de pernambucana, ela é muito nordestina. É a característica da gente. E o bolo, ele remete muito à confraternização. A gente recebe alguém em casa, a gente sempre tem um bolo. A gente faz um aniversário, a gente tem um bolo. Então assim, o bolo está sempre presente em todos os encontros. E por que não nessa feira, né? Onde tantas famílias, tantas pessoas participam e eles lá podem provar dos nossos bolos. Temos uma variedade enorme de sabores, que são 20 sabores. Então nesse momento a pessoa pode provar, conhecer e levar para a sua casa aquele bolo que se caracteriza mais com o seu ambiente, com sua família, né? Legal. Os meninos até deram uma passeada aqui porque a gente tem um pouquinho, né? Desses produtos que vão estar lá. É um gostinho do que as pessoas vão encontrar também. E o pessoal de casa também viu algumas imagens de edições anteriores. Tem um detalhe importante, viu Sidney? Porque agora eu sou mãe de pet. E eu vi que apareceu um cachorrinho ali. Está liberado para os cachorrinhos, os gatos, enfim. Olha lá o cachorrinho, a coisa linda. Está liberado. Está super liberado. A feira é pet friendly também. A gente também acredita que a feira é um lugar para criança. Então eu acho que é importante a gente encarar a rua como esse espaço de vivência e convivência e também de formação, né? Das nossas crianças. A rua, ela é uma rua muito diversa, né? Então isso faz com que a gente tenha um público muito diverso também, né? Então a gente tem padaria, tem confeitaria, tem bares. Então isso faz com que a feira ela tem um clima muito gostoso, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Está na rua, está ali na Joaquim Avondano, no Miramar. É muito gostoso de estar ali, né? Sem dúvida. Roberto e Vanessa falaram sobre os segmentos, mas tem outras, outros vários setores, né? Que as pessoas vão encontrar lá. As meninas falaram de gastronomia, mas o que é que vai ter mais lá, Sidney? Moda autoral, né? Arte visual, o que mais? Isso, a gente tem além das comidas gostosas e maravilhosas. Muito bom, né? A gente ama. Eu sempre escolho o que eu quero comer, isso é uma coisa que eu sempre falo. A gente vai ter modo autoral, a gente vai ter artes visuais, a gente vai ter artesanato, decoração pra casa. Então é uma feira que é muito aconchegante, ela não é uma feira imensa, mas é uma feira muito aconchegante, que tem uma variedade muito boa de produtos, né? Eu acho que também tem essa característica, né? Os clientes das meninas também são clientes de outros empreendedores da feira. Então isso acaba fazendo um movimento muito interessante dentro da Floreal. Muito bem, vamos reforçar esse convite pra quem tá em casa, né? A gente já começou então a se programar pra o fim de semana, já começa hoje, é isso? Hoje e amanhã, né? Isso, sexta-feira e sábado, das 16 às 21 horas, lá na rua Joaquim Avundano, em frente ao Louca Como Tu Madre. Rua muito gostosa, vão visitar. Eu acho que é super importante também apoiar a economia criativa. Sem dúvida. É importante apoiar quem faz o próprio produto, eu acho que isso é um diferencial muito grande dentro da economia e dentro do que a gente pode fazer pra nossa cidade. Tá aberto pra vocês também, tá? Meninas, podem convidar aí a turma que gosta de gastronomia, até de frequentar novos espaços. Aí eu vou tá por lá, o convite já foi feito até pra mim, eu vou tá lá amanhã, sem dúvida. Mas estendam também o convite de vocês. Eu aproveito pra convidar todos os clientes da Mercearia da Beta, também quem tem interesse em conhecer, quem ainda não conhece a própria feira. A feira é uma delícia, ela se instaurou em janeiro, né, Sidney? Lá, pra mim é muito importante porque foi onde eu comecei o meu empreendedorismo. Então, todo mundo que tá junto com a mercearia, todo mundo que tá junto com os outros empreendedores, convido pra irem, a gente se diverte, tem música e é muito gostoso. É um momento que todo mundo se diverte, todo mundo trabalha, mas a gente sai muito satisfeito. Já tem programação pra hoje e amanhã, né, não, Vanessa? Pois é. E assim, pra gente que empreende e não tem um ponto físico, a feira traz essa oportunidade e traz a oportunidade do cliente conhecer a gente. Legal, sim. E experimentar, como disse a Beta, experimentar os produtos que às vezes quem compra online às vezes fica temeroso ainda. E lá nesse local você tem a oportunidade de ver, provar e também ver das outras colegas que vão estar por lá, né? Você olhar, provar alguns acessórios também de algumas outras empreendedoras e assim você compra com mais confiança. Sem dúvida. Obrigada pela participação de vocês. Parabéns pela iniciativa. Lembrando, hoje e amanhã, das 4 da tarde até as 9 da noite, no bairro do Miramar, uma rua maravilhosa assim pra você frequentar, conhecer. Segue lá o Instagram, arroba Feira Florear, edições previstas também já pra maio e junho, né? Então já programa tudo aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada. Bom demais, valeu. Vamos com mais dicas de programação pro fim de semana. Joana Rosa, belíssima como sempre, vai trazer aqui aquele resumão pra você aproveitar bem hoje, os próximos dias. Chegue mulher, vem assim, bora. E aí? Eu tô chegando junto com a sexta-feira. E aí? Vem o final de semana. Bom dia. Bom dia, bom dia pra quem tá em casa. Vamos embora que o fim de semana a programação tá completa, viu, Bruna? Gostei de ver. Vamos nessa? Vamos sim. Vamos começar falando sobre o show de lançamento de Lili XP que acontece hoje na Usina Cultural Energiza a partir das sete e meia da noite. O valor do ingresso tá naquele precinho, vinte reais. E sabe o que é mais bacana, Bruna? Isso. É que é o show de lançamento do primeiro álbum dela, se chama Menina Flor. Tá uma coisa linda, Bruna. Que legal. Vale super a pena, né? Também um espaço muito bacana que é a Usina Cultural Energiza. É a cena nova da cultura da arte paraibana. Vale a pena conhecer então, né? Exatamente. E Lili é uma menina super querida, super talentosa, tem um talento enorme, incrível. Então vale super a pena prestigiá-la hoje lá na Usina Energiza. Combinado. Vamos pra próxima. Vamos embora. Agora vamos falar de programação gratuita? Vamos. É que lá no Mangabeira Shopping começa hoje o projeto Abril pra Música. Ele é dedicado ao público que é apaixonado por rock nacional e internacional. E as apresentações começam hoje e vão acontecer por três sábados consecutivos. Então, começam hoje nessa sexta e vai até o dia 19 de abril. Se eu não me engano, de acordo com o que eu conferi no calendário, se eu tô lembrada, né? Mas a conversa hoje, nessa sexta, vai na próxima sexta e na outra. Então, assim, são três sábados consecutivos de show de rock nacional com música nacional e internacional acontecendo de forma gratuita lá na Praça de Alimentação do Mangabeira Shopping. Legal. Exatamente. E quem se apresenta por lá hoje é a banda de rock de Campina Grande, High Jack. E tenho um convite pra vocês. Olá, pessoal. Somos a banda High Jack. E nesta sexta-feira, 5 de abril, temos um encontro marcado às 19 horas na Praça de Alimentação do Shopping Mangabeira, tocando o melhor do pop rock internacional e nacional dentro do projeto Abril pra Música. Muito bom. Abrindo espaço também, né, Joana? Exatamente. Pra cena cultural do rock internacional, nacional. Turma que faz rock aqui na Paraíba. Muito bacana. Exatamente. E muito bacana. No mês passado, que foi o mês do Dia Internacional da Mulher, também teve o projeto, né, elas cantam e tudo mais. Então, agora, no mês de abril, tá dando espaço pras bandas locais divulgarem a cultura e tudo mais e também tocar mais essa vertente do rock, né, durante esse mês de abril. Ótimo iniciativo. E já estamos ansiosos pra saber qual vai ser a próxima. Tem esse musical, a próxima do mês de abril. O que mais? Vamos embora. Agora vamos falar de Beto Barbosa. Minha gente. Ah, doce. Isso mesmo. Vamos pegar a estrada pra Campina Grande, lá no Clube Campestre. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, o cantor vai comemorar os 40 anos de sucesso ao lado dos cantores Cirano e Cirino e José Orlando. Vamos ouvir um trechinho dele pra gente ir se animando. Se sou um aqui eu não fico parado Ela é quente demais Pra que eu fique encostado Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa e assaiadinha E se avagirar no salão Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa e assaiadinha E se avagirar no salão Vai lá, neguinha Vai lá, neguinha Vai lá, neguinha A gente é bom demais, né não? Tu tem como ficar parada Tem não, tem não Não tem Com a lambada dessa Agora vamos falar de uma feira que tá acontecendo Quer dizer que vai acontecer no sábado e no domingo Lá no bairro Castelo Branco É a feira indígena É uma exposição da cultura indígena Que é um tesouro vivo Que merece ser celebrado e preservado E é com esse propósito, Bruna Que a feira indígena para adiar a queda do céu Abre as portas amanhã e domingo A partir das 8 horas da manhã E tanto amanhã quanto domingo Começa às 8 e vai até às 10 horas da noite Na biblioteca comunitária Baobazinho No Castelo Branco O evento oferece uma oportunidade única para mergulhar na riqueza da cultura, arte e tradições das diversas etnias indígenas Além de rodas de conversa, Bruna, com líderes indígenas Também terá espaço dedicado aos artesões Com a venda de produtos e apresentações artísticas de toré e coco de roda Então assim, vale super a pena ir para conhecer um pouco mais da cultura, né? E tem toda uma programação tanto no sábado quanto no domingo Começa de manhã, vai até a noite Até de noite extensa Então assim, dá para se organizar direitinho Arroba Feira Indígena PB É o Instagram para quem quiser ter acesso a mais informações Tem mais Tem mais, Bruna Tem mais E agora a programação do domingo É porque acontece no domingo, a partir das 7 horas da noite O concurso Miss Nordeste Gay 2024 No Teatro Ednaldo do Egito Aqui na capital Ele é reconhecido entre a comunidade LGBT+, de toda a região E essa quinta edição do Miss Nordeste Gay Contará com a participação de seis candidatas disputando a coroa Além da presença ilustre da atual Miss Brasil Gay Muriel Lorenzoni O intuito do evento é proporcionar o espaço onde a arte, diversidade, história, informação e o lazer Vão se reunir para divulgar e enaltecer a arte transformista No Teatro Ednaldo do Egito, domingo a partir das 7 horas da noite E tem um vídeo também, Bruna Vamos ver? Vamos ver Olá, paraibanos Neste domingo, temos um encontro marcado em mais uma edição do Miss Nordeste Gay Que acontece às 19 horas no Teatro Ednaldo do Egito E eu, Muriel Lorenzoni, estarei presente na festa da beleza transformista do Nordeste Gente, que linda Belíssima E olha a super produção aqui de edições anteriores, né, Joana? Exatamente Vai ser muito legal, viu? Vai ser incrível, Bruna Como é que na segunda a gente consegue mostrar a vencedora? Deixa eu te contar Viz Eu já combinei com a assessoria e já está marcado Tá bom Na segunda-feira eu ia fazer essa surpresa para quem estava em casa acompanhar a nossa programação e ver na chamada Mas já que Bruna soltou esse spoiler Segunda-feira a vencedora vai estar aqui com a gente no Mulher Demais Eba, que massa, gostei A gente vai se organizando Agora, Bruna, é o seguinte Eu sempre combino que na minha segunda entrada eu volto e falo de cinema Certo Cinema, programação dos filmes Record Só que dessa vez eu segurei uma surpresa para a segunda entrada Adianta aí, mulher Só um pouquinho Tu tá querendo dar muito spoiler Eu vou dizer a vocês Eu vou dizer aqui bem baixinho, ó Mostra aqui rapidinho Presente Não é? Tu tá muito fofoqueira É a convivência com o Fábio É a convivência com o Fábio O povo fica aqui com a gente Já já tem surpresa Já já tem surpresa Tem programação aqui em João Pessoa Tem programação em Campina Tá Além do cinema e também dos filmes da Record Tá certo? Combinado Um cheiro Até já já então, minha gente Já já Joana Rosa volta com mais dicas para o fim de semana E presente, tá?